O programa Acima de Tudo Amor sempre quer trazer para todo mundo uma instrução de que mágica que nós temos para conquistar o coração de milhares de colaboradores que nós temos e de que maneira que nós temos essa fórmula de fazer com que todos se sintam iguais, que todos sabem que eles são muito mais importantes que os remédios, que as instalações, que todos os equipamentos. Isso é um dos maiores valores que o Hospital do Amor tem na gestão dele. E aí tem, em contrapartida desse processo que nós temos o hábito de confiar que todas as pessoas que vão enxergar o que é mais honesto da maneira de se tratar uma pessoa, que é tratar só por amor, elas se apaixonam e fazem existir essa família que todos os colaboradores, absolutamente todos, são pessoas que derramam só amor. Eles são o exemplo mais bonito da história do Hospital do Amor, é que essa renovação é constante. As pessoas chegam aqui e se apaixonam em saber que o remédio é o amor e não é realmente o próprio remédio. E hoje, então, o Hospital do Amor está fazendo um dos exemplos e uma das atitudes mais importantes para mim é também querer retribuir para os colaboradores uma melhoria na sua própria autoestima, eles terem capacidade de se sentirem também muito valorizados. E por isso eu tenho um plano de saúde que é de gestão própria, porque eu tenho só aqui em Barreiros 4.500 colaboradores, eu tenho 29 mil vidas no meu plano de saúde e que eu dou tratamento privado para a família dos meus colaboradores. Mas eu tenho uma ação que nasceu no meu coração, a vontade de que eles tivessem uma condição de se encontrar um pouco mais com os valores, com a realidade deles. E uma das coisas mais importantes é esse programa nosso que chama Cuidando de Quem Cuida. Uma vez por mês nós trazemos uma grande personalidade que pode fazer levantar a autoestima das pessoas e que pode ter uma palestra que possam fazer motivação para as pessoas que são boas poderem ser melhores ainda. E essa palestra desse mês de março, simplesmente eu consegui conquistar um grande amigo que ao assistir uma das palestras dele fiquei encantado e o Brasil inteiro conhece ele. É o Issal, que simplesmente o Brasil inteiro conhece ele. É uma das personalidades mais carismáticas que tem no país. É um mágico ilusionista. A palestra se chama A Magia do Legado. Então vocês imaginam que vocês vão curtir conosco essa oportunidade que nós mesmos estamos ansiosos. E foi o maior movimento dentro do hospital. Lógico que alguém tem que trabalhar, mas eu acho que vão ter mais de 3 mil pessoas hoje na palestra que nós vamos realizar daqui a pouco após gravar o programa. Por isso então, Issal, o Hospital do Amor está muito agradecido do seu apoio, do seu empenho de vida até aqui e motivar essa família que tem esse legado, essa família que há 62 anos trata as pessoas absolutamente por amor e é o remédio único que meu pai falou que curava. Então eu queria te agradecer, mas também que a gente possa mostrar que o que você vai fazer aqui vai dar para todo mundo, todos os hospitais, todas as pessoas que querem entender porque precisa ter isso como motivação também para os colaboradores que você pudesse agora explicar o que nós vamos fazer hoje, o que você sentiu que o hospital oferece nessa visita. Pela manhã ele passou a visita no hospital e ele hoje então já tem condições de mostrar por que existe o nome Hospital do Amor. Perfeito Henrique, primeiro é uma honra estar aqui e quando eu vi o que foi construído aqui no Hospital do Amor é exatamente isso que eu busco provocar de mudança nas pessoas, ou seja, para que as pessoas sonhem em fazer parte de uma estrutura como essa que está criada aqui no Hospital do Amor. E possa criar outras estruturas como essa. Exato, em outras áreas elas criem também as outras estruturas, mas que elas tenham esse sonho porque esse sonho não é um sonho impossível. Muitas vezes a gente fala, eu desde criança pelo menos ouvia dizer ah, isso aí é impossível no Brasil, você está no Brasil, esquece isso. Mesmo quando eu desenvolvi o ilusionismo aqui no Brasil, mas eu desenvolvi por um interesse muito pessoal meu porque eu amava fazer isso e falavam para mim, pessoal, você está no país de terceiro mundo e esquece. Lá só lá fora, são coisas lá de fora que você está vindo para cá trazendo um gosto pessoal, mas não vai acontecer aqui. E quando eu comecei a desenvolver o ilusionismo aqui no país, isso foi em 1993, foi uma luta muito grande. De fato, você não tem referências, você vai ter que ou buscar lá fora ou você vai ter que desenvolver o seu próprio caminho. Há muitas dores, muitas lágrimas e foi o que eu fiz naquele dia. Mas aqui no Hospital do Amor eu percebi o quê? Que você já pode fazer parte de uma estrutura em que você sonha, em que aquilo que é do primeiro mundo está aqui agora aqui no Brasil. E isso não é diferente do meu, que era para um gosto pessoal meu, que eu gostava muito de fazer a imagem do ilusionismo. É a sua vocação mesmo, de amor. Pois é, só que demorou para descobrir isso, Henrique. Demorou, porque até então era apenas um sonho, ah, eu quero ser ilusionista, que tem demais buscar o seu sonho e fazer realizá-lo. Só que faltava um elemento, que é essa que faz a grande diferença de todos os elementos como o Hospital do Amor tem. Você não faz as coisas para você, mas através de você fazer as coisas para os outros, você se alegra tanto e você encontra a felicidade. Sim. E quando eu comecei a buscar somente o meu caminho de realizar o meu sonho, que realmente é um mundo hoje em dia que a gente vive hoje, um mundo egocêntrico, onde cada um está focado no seu interesse. e as pessoas são usadas para isso, eu entendi que quando eu cheguei no auge da minha carreira, naquilo que eu falei, agora realizei o meu sonho, não encontrei a felicidade. Parecia que está aí agora, não, espera, está faltando alguma coisa, então vamos mais uma conquista, mais uma conquista. Não realizava o sonho, mais uma conquista, não aparecia a felicidade. Chegou um momento que eu falei, nenhuma outra conquista vai preencher o vazio que está no meu coração. E eu entendi que faltava. Foi somente quando eu encontrei uma pessoa que me relatou o seguinte, e salvo este teu show, um show que você deu lá, na praça pública, para a nossa cidadezinha, e foi lá que naquele dia eu ia tirar a minha vida. Mas quando eu estava indo para a minha casa tirar a minha vida, eu encontrei uma multidão assistindo um show na praça pública, que era o seu, resolvi ficar um pouquinho mais, porque eu ia ganhar uns minutinhos, mas depois eu ia para casa tirar a minha vida. Resultado, eu fiquei até o final, minha cabeça se transformou, eu não sei o que aconteceu, são as suas palavras que você falou, a mágica que você apresentou mudou a minha visão de que tudo que eu nasci para fazer, eu ia morrer fazendo, e tudo que eu vivi de ruim, ia morrer desse jeito. Mas quando você falou que tudo na vida muda, e você tem que dar oportunidade para as coisas mudarem, eu entendi que eu podia sim dar uma oportunidade, de se tudo aconteceu de ruim até hoje na minha vida, agora as coisas vão mudar, e eu não vou tirar a minha vida na melhor fase que pode acontecer. E você colocou essa certeza no meu coração, e essa pessoa, essa mulher, me abraçou e choramos por cinco minutos. E naquele dia, Henrique, eu tive a resposta. E Sal, você não ficou 20 anos fazendo a mágica simplesmente porque você quis, mas você ficou 20 anos desenvolvendo ilusionismo no Brasil para você aprender e ser treinado a fazer a maior de todas as transformações, que é o que? Levar a vida onde só acreditava-se em morte, levar a esperança e fé onde todos já tinham desistido. Aí eu entendi que a minha missão mudou totalmente, daquilo que era entretenimento puro, aquilo que era simplesmente um show artístico, cultural, não, agora virou o quê? Uma ferramenta para eu fazer uma nova, que uma nova consciência seja desenvolvida na mente da pessoa. E aí chama magia do legado isso? E por isso chama magia do legado. Eu achava que meu legado era o quê? No mundo artístico e deixar o ilusionismo como legado para o Brasil, que ninguém tinha feito isso antes. Mas hoje eu entendi que meu legado não é esse, meu legado o que é? É como que eu posso ensinar mais pessoas a fazerem suas próprias mágicas, mas não mágicas teatrais como eu faço, mas mágicas reais, que é através do quê? Da gratidão, através do perdão, através da responsabilidade, que são aquilo que eu falo, tudo que é visível é perecível, mas o invisível é eterno. Então são esses sentimentos, essas emoções, essas vivências que são eternas, embora sejam invisíveis, produzem frutos eternos. Bom, vocês estão tendo a oportunidade de curtir com a gente essa magia que é o carisma do Içal, com os dons do Içal, que vai nos enriquecer muito agora uma apresentação para mais de 3 mil colaboradores que vão se enriquecer com a palestra de tão autoestima, de tão importância, que eu já ouvi essa palestra do Içal, e vocês vão se encantar, e vão ter certeza que vocês vão gostar muito. Nesse momento, espero que vocês curtam agora um pouco do show e da palestra do Içal. Eu vou compartilhar com o pessoal aqui aquilo que eu coloquei no meu coração, porque uma coisa que eu entendi é uma coisa é colocar na cabeça, outra coisa é colocar no coração, uma verdade. Muitas vezes a gente ouve uma porção de verdades que entra na cabeça e depois você acaba fazendo outras coisas. Mas quando você coloca no coração, você faz aquilo que você prega, você faz aquilo que você vive e que você acredita. Então, eu vou mostrar algo muito simples com um pedaço de corda. Esse é um número clássico que mais eu apresento nas palestras. Por quê? Porque ele diz muito. Ele diz muito que tem a ver com aquilo que você acabou de falar. Por que as empresas ou pessoas deveriam investir, colocar, ser generoso em relação àquilo que eles podem proporcionar a toda essa estrutura do Hospital do Amor, de amor, de tudo aquilo que pode ser proporcionado para as pessoas, para a população? Porque é um investimento, mas investimento num fruto certo, num fruto eterno. Porque quando nós investimos em gerações futuras, nós temos frutos eternos. E aqui é algo muito simples, com um pedaço de corda. Eu que fiz muitos espetáculos com helicópteros, aviões e carros, que era o meu sonho, era a minha realização. Fazer um ato com um pedaço de corda, eu falei, mas... Parece tão simples, né? Tão simples, mas um pedaço de corda. Assim como a generosidade gera muito mais valor do que qualquer outro tipo de espetáculo. Diziam para mim que quando eu era mais novo, que a vida era como um pedaço de corda, com começo, meio e um triste fim. Por que triste fim? Porque no final você vai ser, talvez abandonado, talvez não tenha pessoas que te amam lá do seu lado e você não vai levar nada daquilo que você conquistou. Então diziam para mim, aproveite e conquiste o meio enquanto você pode. E eu como empreendedor na época, eu aproveitava a vida e como artista, aproveitava também, junto com outras amizades de celebridades, todos eles buscavam isso. Até que um dia surgiu um nó na minha vida. Nó representa algo ruim que abala qualquer pessoa. E quando surgiu esse nó, eu ouvi uma voz. E sal, há um novo caminho para você seguir. Mas eu era muito orgulhoso. E eu respondia, não preciso de um novo caminho, eu preciso usar a inteligência que eu tenho, o talento que eu tenho e recursos que não me faltam. A tesoura representa tudo isso. E o que aconteceu? Entendi que nada disso resolveu um nó que permaneceu firme lá no lugar, na minha vida. E somente quando esvazeiei as minhas mãos do orgulho que eu tinha, é que eu pude então desatar cada pedaço daquele nó com muitas lágrimas, mas eu consegui desatar. Mas então foi que eu entendi que minha vida estava em pedaços. E quando a vida sai em pedaços, nada vai bem. Eu vi que minha vida estava em um pedaço maior e um pedaço menorzinho. O maior me lembrava quantas vezes eu me achei maior que os outros, melhor que os outros, porque quando dá tudo certo na tua vida, você se sente o mais abençoado, você se sente superior a outro. Mas quando tudo isso perdeu o sentido, todas as conquistas que eu tinha na minha vida perderam o sentido, eu me senti o mais miserável, esse pedacinho aqui menor, o mais miserável de todos. Foi então que aquela voz, com muito amor, dizia, São, nem menor, nem maior. Somos todos iguais aos olhos de Deus. Eu já tinha isso na minha cabeça. Somos todos iguais. Mas no mundo que a gente vive, facilmente nós somos distraídos, enganados por verdades que não são verdades. E então, quando eu coloquei esse pensamento que somos iguais, mas não na minha mente, mas no meu coração, entendi que ninguém é melhor que ninguém e que todos merecem o mesmo tratamento. E foi nesse momento que eu tinha que tomar uma decisão. Continuar a vida de mentira, acreditando que a vida tem um começo, meio e triste fim, e cada um que lute por si, ou podia renascer e começar uma vida nova, com um novo pensamento, uma nova mentalidade. E foi o que eu decidi fazer. Começar a vida toda outra vez. E quando eu comecei a vida outra vez, eu não entendi uma coisa. Por que então um novo nó surgia? Se eu estou com um novo pensamento agora, entendendo que, como que eu posso contribuir para que o outro também obtenha um sucesso, mas eu entendi o seguinte, que isso é o que nos conecta, o nó. O nó faz parte de nossas vidas. Estamos aqui para torcer que nós não apareçamos, estamos aqui para juntos aprendermos a lidar com mais facilidade cada vez mais, usando as tecnologias, os recursos que nós temos para lidar com mais facilidade com o nó que tem na minha, na sua e na vida do próximo. Porque este é o ciclo da vida. Essa é a vida, que não é uma vida que tem começo, meio e fim, mas é aquilo que eles chamam de eternidade, aquilo que eu sonho no meu coração quando eu partir daqui desta terra. Vai ser continuada por gerações futuras. e é isso que eu posso chamar de viver sob a perspectiva de um legado, como se eu tivesse sempre esse colar me lembrando que cada passo, cada decisão que eu dou é para um legado que eu vou deixar. Mas, Deus deu para nós a maior de todas as decisões ou o poder que eu posso falar, livre-arbítrio. Você pode viver assim, acreditando no legado que você vai deixar ou simplesmente fazendo como eu fiz nos meus primeiros 40 anos da minha vida, acreditando apenas em mim, na minha própria força, nos meus recursos e vivendo a vida como se fosse um simples pedaço de córdia com começo, meio e talvez chegando num triste fim. Mas, senhoras e senhores, sabem o que é bom? É que a decisão está em nossas mãos. Ajudar ao próximo É ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem Sem olhar para quem Ajudar ao próximo É dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo O amor